Oi, gente! Eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordada Terapia. Hoje eu quero mostrar pra vocês como fazer essa necessaire, que eu chamei de Vapt-Vupt, porque ela é muito rápida, muito fácil, e é mais um vídeo que vai ser muito bom pra você que é iniciante. Eu vou passar as medidas que eu fiz, mas você pode fazer no tamanho que você quiser. Pro principal, vou usar sintético, pra não usar manta, é somente o tecido de fora e o tecido de dentro. Então, couro sintético vai dar uma estruturada na sua peça. Meu couro sintético e o tecido do forro, ambos medem 27 por 15. Vou usar dois pedacinhos do couro, medindo 5 por 3,5, pra fazer a ponteira do zíper. E um zíper medindo 24 centímetros. E se a sua necessaire for de outro tamanho, o seu zíper precisa ser 3 centímetros menor do que a largura da sua necessaire. Vou começar marcando. Dos dois lados do zíper, vou marcar 1 centímetro, que é onde a gente vai colocar a nossa ponteira. Tô usando o zíper comum. Então, você pode usar o zíper de metro, mas como eu tinha zíper comum sobrando, tô usando ele mesmo. Do lado que tá fechadinho, eu só vou encostar a minha ponteira... Num risquinho que a gente fez, na marcação de 1 centímetro e vou prender. Vou usar presilhas, não vou usar alfinetes, porque o sintético fura e marca. Na outra ponta do zíper, ele vai ficar aberto, porque a gente não tá usando o zíper de metro. Então, eu vou primeiro de tudo colocar uma presilha pra segurar ele fechado. A gente pode fazer isso também com prendedor de roupa. Essas presilhas são de patchwork, que você encontra em lojas de produtos especializados em patchwork. E aí, vou fazer a mesma coisa. Vou encostar o meu sintético, vou encostar o meu material da ponteira no risquinho que a gente fez. Aí, a gente já vai pra máquina. Eu já vou levar tudo pra máquina, porque de lá a necessaire já vai sair pronta. A gente vai agora costurar a ponteira no zíper. Lembrando que o nosso zíper tá com o lado direito pra cima. A gente fez a marcação e colocou a nossa ponteira em cima do lado direito. E aí, eu vou passar uma costurinha com a margem de meio centímetro. Agora, eu viro e vou costurar no lado de trás a ponteira. É como se fosse um viés. A gente vai fazer uma dobrinha e depois mais uma dobra, que eu vou deixar exatamente em cima da primeira costura. E aí, a gente vai passar mais uma costurinha, que vai prender essa ponteira. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado do zíper. Prende primeiro no lado direito, vira seu zíper pra baixo, dobra duas vezes a ponteira e passa mais uma costura. As laterais ficam assim mesmo, sem acabamento, porque elas vão ser presas na necessaire. Aqui está o meu zíper. E é muito útil aprender a colocar a ponteira em zíper, porque pra vários modelos de bolsa, vai ser bem legal colocar o zíper com as ponteirinhas. Agora, eu já vou prender o zíper no corpo da necessaire. A gente vai marcar o meio do zíper, o meio do tecido principal e o meio do forro. Porque a gente vai alinhar tudo pelo meio, pra que sobre nas duas pontas a mesma quantidade de tecidos. Pra marcar, a gente pode dobrar, pode fazer um risquinho, ou dar um pequeno pique, aquele cortezinho, pra marcar onde é o meio das nossas peças. E a montagem é assim. O corpo da necessaire, no caso, o couro sintético, com o lado direito virado pra cima. Em seguida, o zíper, com o lado direito virado pra baixo. Em seguida, o forro. A gente tá fazendo um sanduíche, onde o zíper é o recheio. Aí, agora, o forro com o lado direito virado pra baixo. A gente vai alinhar bem, começando a alinhar pelo centro. E eu vou, novamente, usar presilhas. Não vou usar alfinetes pra não marcar o meu sintético, não ficar cheio de furo. Pra pregar o meu zíper, eu vou mudar o meu calcador. Vou colocar o calcador de zíper. Se for na máquina doméstica, é bem mais fácil. Você só aperta um botão, é bem mais rápido ainda. Na industrial, eu preciso tirar o parafuso e trocar o calcador. Em seguida, eu passo uma costura reta em cima de tudo que a gente prendeu. Eu vou com tranquilidade, com calma. E na hora que estiver chegando perto, a minha mão tá sentindo onde tá o cursor do zíper. Eu dou uma paradinha e movimento ele pra parte que já foi costurada. Pra evitar algum acidente, evitar que saia do lugar e que entorte a minha costura. Depois, eu repito toda a operação com o outro lado. Bom, no primeiro eu dobrei pra mostrar a marcação. Nesse daqui eu vou fazer piques, pra que fique bem claro. Pra quem tá começando agora, não tenha nenhuma dúvida. A gente dobra, faz um pique muito pequenininho, mas que já dá pra gente ver onde é o centro das nossas peças. Tanto do zíper, quanto do forro, quanto do tecido principal. E aí, a gente vai colocar novamente, primeiro o meu tecido principal, que no caso é o couro sintético, lado direito virado pra cima. Depois, o meu zíper, lado direito virado pra baixo. Depois, o meu forro, lado direito virado pra baixo. Sempre começando o alinhamento pelo centro. Vou prender e vou passar uma costura reta. Não se esqueça de movimentar o cursor na hora que for costurar, na hora que o calcador for passar por perto dele. Feito isso, a gente vai pespontar o zíper. A gente vai alinhar dessa forma. O nosso tecido principal está pra cima. O forro tá lá embaixo, com o direito virado pra baixo. E a gente vai passar uma costurinha, que vai prender novamente o forro, o tecido principal e o zíper. Assim, vai dar um acabamento, vai ficar mais bonitinho a parte do zíper pespontado. A gente vai fazer isso nas duas laterais. Pra isso, eu tô trocando meu calcador. Agora, eu vou colocar o calcador de costura reta, de costura normal. Essa costurinha vai ter, mais ou menos, meio centímetro de margem. E eu vou fazer do lado esquerdo do zíper, depois do lado direito do zíper. Assim, vai dar o acabamento nas duas laterais. Agora, a gente vai fechar a nossa peça. Colocando o nosso couro sintético lado direito com lado direito. Assim, como o forro também, lado direito com lado direito. O zíper vai ficar ali no meio. E a gente vai alinhar, deixar bem arrumadinho, certinho. Eu vou colocar alfinetes aqui na parte do forro, porque não tem problema furar o tecido. E na parte do couro sintético, eu vou usar novamente presilhas de patchwork. Como eu já falei anteriormente, pode ser clipe de papel, pode ser prendedor de varal, o que você tiver à mão. Mas, não fure o sintético, porque senão ele vai ficar com os furinhos. Agora, eu vou costurar a volta toda. Começando pelo forro, onde eu vou deixar aproximadamente 5 cm de abertura na parte de baixo, pra desvirar depois. Essa costura precisa iniciar e terminar com o retrocesso. Pra evitar que comece a desmanchar quando você for desvirar. Você costura até chegar no canto. Quando chega no canto, você para com a agulha pra dentro do tecido. Se a sua máquina não parou assim, você pode virar com o volante. Porque aí, você pode levantar o seu calcador e virar a sua peça sem que ele saia do lugar. Ele vai continuar a mesma costura. Terminada a costura, eu vou fazer uns cortezinhos que a gente chama de caixinha de leite. Isso é pra que a minha necessaire fique quadradinha, parecendo uma caixinha de leite longa vida. Eu vou fazer, eu tô usando a medida de 2,5 por 2,5. 2,5 de altura pra 2,5 de largura. Vai ficar um quadradinho em cada um dos cantos. Tanto no forro, como no tecido principal. A gente vai marcar e depois a gente vai recortar os quatro cantinhos. A caixinha de leite, além de servir pra ficar bonitinha, pra virar uma caixinha, também serve pra que a sua necessaire fique em pé. Ela vai ter um fundo e aí, se você colocar ela em pé, ela para em pé sozinha. Se você não fizer isso, ela fica plana, ela fica chata e aí não dá pra você colocar ela em pé. Então, é bem importante aprender a fazer a caixinha de leite. Depois de cortar os quatro cantinhos, a gente vai puxar dessa forma, alinhando costura com costura. Eu gosto de colocar a margem de cima pra um lado, a margem de baixo pra outro, pra que não fique um acúmulo de tecido. Eu alfinetei ali pra te mostrar e vou passar uma costura, fechando aquela abertura que a gente fez com o corte do quadradinho. Repito essa costura nos quatro cantinhos que a gente cortou. Então, vamos lá. Agora eu vou desvirar pela abertura que a gente deixou no centro. Vou fechar a abertura, colocando a margem de costura pra dentro e passando uma costura bem na beiradinha. A gente pode fazer isso com uma costura invisível, vai ficar até mais bem acabada. Mas como essa parte é o forro, eu vou passar essa costurinha bem na beiradinha e já termino a minha necessaire. Agora a gente coloca o forro pra dentro e eu vou colocar um charme no meu cursor do zíper. Vou mostrar pra você como é facinho criar mais um enfeite pra sua peça. Eu tenho aqui um cordão encerado e algumas miçangas. As minhas miçangas, elas têm um alfabeto, esse tipo aqui. Eu então peguei as letras do meu nome e vou formar o nome Rosélia penduradinho na minha necessaire, já que essa já é minha. Passo meu cordão dobrado pelo buraquinho do cursor do zíper e depois eu faço esse tipo de nó. Passo as pontas por dentro do laço que se formou quando a gente passou. Agora eu vou colocar todas as letras do meu nome. Essa miçanga, ela é mais abertinha. Você pode usar o que você tiver em casa. Tem florzinha, bolinha, qualquer miçanga que você tiver vai ficar bem engraçadinha. Como a minha peça é preta, branca e cinza, eu escolhi miçangas bem coloridas. Escrevi o meu nome. Dei três nozinhos pra não escapar. E já tá pronta a minha necessaire com charme com o meu nome personalizada. Eu amei! E você, gostou? E você, gostou?